Meu Deus, eu não acredito que a gente achou isso. Sabe o que é isso? Isso é uma selva. Sabe o que é? Quem é que canta na selva? É o Tchan! Tchan! Meu Deus, que alegria! Que alegria, viu? Eu sou muito feliz. Eu gosto de Tchan. Eu gostei demais de Tchan. A primeira música que eu aprendi a tocar no piano foi Na Pegada do Bumble do Bambolê. É mentira, mas eu gostaria muito de tocar no piano, Tchan. Porque eu faria o Tchan clássico, meu Deus. Então se preparem, porque isso daqui faz tempo, viu? Ó, diretamente. Parece que nós estamos na MTV, hein, meuzinho? É clipe. Solta aí, ó. É, moçada! É o Tchan do Brasil! Inventindo a cena! Pausa! Volta nessa cena. Aqui, primeiro. Eu nunca vi um Tarzan de samba-canção. Mas esse tem. Ele usa uma samba-canção de onça. Aí eu te pergunto, por que ele está fazendo isso? O que ele está olhando se ele está na mata fechada? Se só tem árvore na frente dele? Ele está procurando exatamente o que eu lhe pergunto. Mas tudo bem. A gente vai descobrir daqui a pouco. Solta! Olha, meuzinho, no elefante. É, o grito do Tarzan. Espera aí, pausa, pausa, desculpa. Vamos voltar ali. Desculpa esse momento, é que o meuzinho a gente não se aguenta. Aí eu perdi o que eu queria falar. Na verdade, sabe o que ele estava olhando, meuzinho? Ele estava procurando para ver se tinha alguém para poder fazer essa dança ridícula em cima da moita. Porque, juro, no dia que o Tarzan acordar de manhã, mandar um grito, andar no elefante, subir numa colininha e ficar fazendo assim, ó, é o dia que acabou a franquia do Tarzan, né? Ninguém vai ter boneco do Tarzan, prato. Vamos falar, meu, meu, o Tarzan dança que nem uma franga. Não posso ter um Tarzan desse, não é verdade? Ele estava procurando para ver se tinha alguém por perto, não tem ninguém. Ah, então beleza. Pausa, você viu como ele foi profético, Beto Jamaica? Ele já chegou para o cumpade Washington e falou, olha o que ele falou, solta aí de novo. Pausa, ele falou, e olha o brito, ele já sabia que o cumpade ia para a fazenda. Agora, olha que a gente parou numa cena estranha, hein? Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, volta. Repara que estranho, tarde e dia, todos dançando. Pausa, ficou de noite. De repente está de noite, que selva é essa? Eu já vi selva que está sol, de repente chove. Aí tem selva que está de dia, aí você... Meu, é o tempo dele, ele fez o, 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 desse lado, quando ele virou para o, 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 desse já estava de noite. Aí não dá para se programar, né, meuzinho? Pausa, eu gosto demais. Pai, meu, olha essa cena. Olha o soul glow, cara, eu não estou acreditando. É muito bom, porque... Vamos ouvir o que o Beto Jamaica fala, solta. Hoje na floresta, o que é que tem, vai? Pausa, ele falou hoje na floresta. E aí, o que o compadre faz? Solta. Hoje na floresta, o que é que tem, vai? Pausa, ele mostra a floresta, ele faz assim, ó. E na verdade, eu acho que eu descobri a função do compadre. Ele serve para indicar para as pessoas que não falam português o que o Beto Jamaica está cantando. Vamos, 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 a gente vai se aprofundar nesse pensamento daqui a pouco. Solta aí. Vai rolar a festa, hoje na floresta, quem quiser pode chegar. Viu? Pausa, ele falou, quem quiser pode chegar. E o que o compadre fez? Solta. Quem quiser pode chegar. Pausa. É para chegar, meuzinho. É isso que o compadre faz. E olha que cara simpático. Você vê, é um mulato brasileiro, no gingado. É para falar para os gringos, vem, vem para a selva, vem. Vem aqui que nós, ó. É, né? Ah, meu Deus. Eu gosto demais desse cabelo do compadre. Belote, põe aqui uma foto do Alexandre Pires no só para contrariar. É quase a mesma pessoa, não é verdade, meuzinho? É um cabelinho Chanel sempre molhado. Eu gosto disso aí. É soul glow. Sim, sim, é soul glow. Soul glow total. Bota aí a cena do soul glow, Belote. Just like a soul glow, baby. Feel it all so silky smooth. Just let it shine through it. Just like a soul glow. Soul glow. Ah, viva soul glow. Meu, eu uso soul glow. É demais. Eu uso soul glow até nos feitinhos. Solta. A bicharada fica toda assanhada. Falsa. Repara, a bicharada fica toda assanhada. Olha esse macaco, meuzinho, com as duas cheias em cima dele. Você tá de brincadeira e só quer o sonho de qualquer homem. E as duas já tão assim, ó. Não teve nem tempo de pagar um drink, nem nada. Ela já foi direto pro gol. E aí, sabe o que o macaco faz? Meuzinho, se você tivesse essas duas cheias nessa época em cima de você, o que você fazia? Mordia, né? Pois é exatamente o que o macaco fez. Coloca em slow. Você vai ver, ó. Esse braço da cheia, o cavalo, o macaco morde, ela atira e bate na ombro. Volta que é muita coisa, muito rápido, ó. Ela, o macaquinho, ficou tão pego no jirainha dele, com as caturbinhas que ele tomou. Ele, aaaah, que ele mordeu a cheia lá. E aí, ela atira o braço e, ó, bem. Mas dá a cutuva na cara da outra. Olha o último tempo. Olha a cara da cheia. Você acha que ela não sentiu dor? Ela tá assim, ó. Meu, bem, enfiou a cutuva lá em Anderson Silva. Mostra aí, Belote. E olha a carinha que o bicho picou. Ele falou, eu vou nocautear essas duas e hoje eu vou pro gol, malandro. Hoje eu vou ao tio Preto, tio Plim, moço, ha, tchô, tchã. E vai que vai. Solta que vai. Eu gosto muito de trabalhar com animais, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Pausa aí, ó. Aí, ó. Olha a Sheila no meio de quem foi que teve essa ideia. Eu queria estar na cabeça do diretor pra falar assim, vamos botar dois mamutes gigantes e a Sheila ali no meio. Vamos ver se um dele engole a cabeça dela. O que o cara pensou? Mionzinho, essa mulher é um patrimônio nacional. Valia milhões. E o maluco enfia ela no meio de dois elefantes com as trombas e fala, sorria. Olha a cara dela, é um sorriso de medo, meuzinho. Me revolta esse tipo de coisa. Eu queria entender a cabeça, né? Olha se acha que ela tá confortável. Fora que olha, esse bicho aqui quase vale uma ideia da nuca dela, meuzinho. Isso não se faz. Solta. E nessa onda de samba no miudinho, tá todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar. A galera vai chegar. Pausa, volta, você vê? Mulher é um bicho estranho, né? Mulher quando apanha. Aí o que acontece? Vai lá e dá um beijinho na boca. Tá vendo, meuzinho? Tá vendo? Olha só o macaco que sapeca, velho. Porque ele tá indo assim, ó. Porque ela tá do ladinho. Ele tá tentando, ó. Ele tá tentando chegar pertinho, ó. Mulher. Por que eles tão fazendo isso, não é verdade? Aí a gente se pergunta por quê, né? Eu gostaria de saber... Vamos fazer uma cena que o macaco dá um beijo na sua boca? Solta. Eu vou perguntar ao meu cumpadre, o Austin, o que ele está achando... Pausa. Olha só, meuzinho. Os caras raptaram as chelas. Resolveram fazer um rango delas. Puseram elas na fogueira, meuzinho. Aí o Beto Jamaica perguntou o quê pro cumpadre, o Austin? Eu vou perguntar ao meu cumpadre, o Austin, o que ele está achando da festa. Pausa. Ele vai perguntar para o cumpadre, o Austin, o que ele está achando dessa festa aqui, disso tudo. Vamos ver o que o cumpadre responde. Solta. Quando é o meu cumpadre, o Austin, o que ele está achando da festa? Xamai, cá. Eu tô gostando muito. Pausa. Ele tá gostando muito. Afinal de contas, tudo que tá envolvido ali em comer as chelas, ele gosta bastante, né? Compadre, é uma piadinha, compadre. Não vai enxergar isso, por favor. Não brinca comigo, compadre. É porque eles vão cozinhar ela, você entendeu, né? Botaram na fogueira e tal, vão cozinhar, sei lá, comer de canibal. Eu explicando para ele não me bater, né? Compadre. Beleza, beleza. Não vai ficar bravo, cumpadre. Não, não, tá de boa, tá de boa. Solta. Eu tô gostando muito. Xamai, tu, 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 tu. Então, uma, só dois mais, não passa do elefantinho. Agora, cuidado com a tromba, hein? Pausa. Olha essa fase do Beto Jamaica. Volta. Eu tô gostando muito. Xamai, tu, 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 tu. Então, vamos tomar no passo do elefantinho. Agora, cuidado com a tromba, hein? Pausa. Tom. O passo do elefantinho é uma dança infantil. É uma dança que você faz nas rodinhas. De brincadeira. Por que ele vai mandar tomar cuidado com a tromba, meuzinho? Oh, meu Deus do céu. Tô tudo no... E por que nunca fizeram o livro, o dicionário do Chan? Por que nunca fizeram isso? Meu Deus, cara, é só pérolas. Aí, ó, solta que o Tarzan vai salvar elas, ó. A galera vai chegar. E aí, chega o Tarzan de samba canção. Não tem credibilidade. O que acontece? Ele vai ser preso também. Pega a bucifora. Olha lá. E o leão que fez o domino a canguru. E aí, meu, foi o Tarzan. Não conseguiu salvar as duas. Ninguém consegue salvar essas duas. Mas até que chega o Beto Jamaica e o cumpadi. Pausa. Chega o Beto Jamaica e o cumpadi Washington falando. Parece de Mola. Ei, 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 ei. E o que que acontece? Solta. Mola, ei, 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 ei. Isso, moça. Pegando pra sol. Ei, 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 ei. Oh, alucina a multidão. E o cacique despiroca. Volta. O cacique vira uma lacraia louca e começa a dar despirocation em vez de ir lá e assassinar as pessoas. Tá vendo o poder do Chan de unir os povos, meuzinho? É isso que é o Chan. Solta. Meu budidão. Parece de Mola. Olha isso. Qual a probabilidade dos aborígenes selvagens saberem requebrar? Qual é a probabilidade disso, meuzinho? Aí solta todo mundo e todo mundo vai dançar. Todo mundo junto dançando. E aí, que nem eu falei, o cumpadinho não dança, o cumpadinho não toca nenhum instrumento. O que que ele faz? Pausa. Ele sobe lá em cima na fogueira pra ganhar o destaque. É isso. Se olha essa cena, o que que é a primeira coisa que você vê? O cumpadão aqui oferecendo as boas-vindas com o seu chapéu, todo de branco, no meio da selva, e é assim que você ganha a vida, meuzinho. Assim que você consegue destaque. Solta aí. Agora canta, Brasil, vá! Pausa, volta. Antes da gente ver o pau de cebo, olha só como que o Beto Jamaica é um cara que consegue prever o futuro. Olha o que que ele fala. Solta aí. Pausa. Olha o brito de Tarzan. Miozinho, foi muito profético. E olha o brito de Tarzan. É muito, meu. Como é que ele sabia que o cumpadinho ia pra fazenda? Nem existia fazenda nessa época. E eu não consigo parar de imaginar o brito de Tarzan. Não é verdade? Belote, como é que é o brito de Tarzan? E olha o brito de Tarzan. Gente, galera do Twitter, agora é com vocês. Vamos botar o brito Júnior nos assuntos mais comentados do planeta Terra. Vamos fazer um hashtag pro brito? Olha o brito de Tarzan. E olha o brito de Tarzan. Essa vai, meuzinho. Vamos colocar o brito nos assuntos mais comentados do mundo. Ele merece. É o apresentador da fazenda, é o cara de maior destaque, sabe o que faz. Então vamos lá. Compra essa com a gente, galera do Twitter. Se vocês não conseguirem, tudo bem. A gente pelo menos vai tentar. Eu vou estar tentando junto. Vamos no vamos, meuzinho. Olha o brito de Tarzan. E ripa!